Você travou? Eu tenho a solução. Fica aqui até o final. Tenho três dicas de treinamento para realmente fazer que você ganhe a massa do par. Vem arrumar a sua solução para ganhos de massa. Tenho várias dicas aqui para realmente fazer você superar a você mesmo. Uma das dicas, creatina e whey. Esse é o melhor combo que você pode fazer pós-treino. Mas não ficamos por aqui. Tenho três dicas de treinamento para realmente fazer que você ganhe a massa muscular onde você chegou num platô e não está conseguindo evoluir. Você travou? Eu tenho a solução. Fica aqui até o final. Assista que eu vou dar as dicas do Rude Boy. Vem embora. Hoje eu serei o seu personal. Os erros que você estava cometendo a partir de hoje, o Rude Boy irá ajudar a realmente fazer os movimentos certos, os exercícios certos, as séries certas, as repetições certas. Então por isso eu estou aqui para somar com você. Presta atenção. Primeiro os movimentos, principalmente para um principiante. Você quer movimentar a carga? Do A ao B. Não complico muito. Vou dar um exemplo. Exemplificar aqui. Você está fazendo uma remada. O que você não quer ativar? Os bíceps. Para não perder a tensão aonde você necessita. Remada dorsal. Certo? Então quando você está fazendo essa remada, por favor, não faça movimentos lentinhos. Vai ativar o seu bíceps. O que acontece? Toda a tensão vai para o seu braço. E você vai deixar do ponto principal, que é as suas costas, as suas dorsais. A naja. Então faça o movimento, principalmente na concêntrica, mais explosivo. Faça um pico de contração na isometria. E aí sim, eu preciso que você controle a excêntrica. O movimento mais controlado, aonde você consegue alongar a sua dorsal, principalmente o latíssimo dorso, para depois conseguir fazer uma remada muito boa. E aonde é que você não quer cometer o erro? Ativação do bíceps. Ativou o bíceps, já nada vai para o ponto principal, que é a dorsal. Pegue essa dica. Meu Deus. Está descansando apenas 30 segundos entre as séries? Não quer dizer que você esteja errado. Se realmente você trabalha, tem pouco tempo durante o seu dia, eu vou entender. Mas vamos falar hoje de hipertrofia. Manter a intensidade alta. No mínimo, dois minutos de descanso entre as séries. Você quer realmente progredir carga? Manter a intensidade? Você tem que recuperar a sua musculatura. Bump não vai criar essa hipertrofia que você necessita. A carga, sim, vai fazer com que você fique monstro, gigante. Faça essa priorização de treino, aonde você consegue recuperar bem, e conseguir progredir as cargas, aonde você realmente fica mais forte, e a musculatura vai ficar mais densa, você vai ficar maior. É uma garantia. Ô, Rudeboi, não estou conseguindo evoluir os meus pontos fracos. Eu tenho a solução. Onde que eu estou errando, Rudeboi? Frequência de treino. Como você vai fazer isso? Criar mais volume durante a semana. Rudeboi, O que eu devo fazer? Fazer sete, oito exercícios para costas, e descansar a semana inteira, não vai ser assim. Eu prefiro repartir esse treino na metade. Fazer de três a quatro séries por exercício, e descansar dois a três minutos durante as séries, para manter a intensidade. Fazendo apenas três a quatro exercícios, você vai poder treinar de duas a três vezes o mesmo grupo muscular. É aqui que você vai conseguir criar mais hipertrofia, vai manter a sua intensidade alta, e vai evoluir o seu ponto fraco. A partir de agora, está aqui a solução, com mais frequência de treino, mais volume, e mais evolução. Está aqui uma dica para você evoluir. Se você está a treinar forte, a solução é realmente equilibrar a sua suplementação, e a sua nutrição. Por que eu digo isso? Você tem que se alimentar de uma forma estrategicamente inteligente. Os pontos fracos, você aumenta as suas calorias. Os pontos fortes, você pode dar uma equilibrada. Mas aonde que eu estou errando? É realmente saber equilibrar a sua suplementação, ao ponto que você começa a se recuperar. Está aqui. Tem a solução para você. Whey, creatina, o melhor suplemento do mercado, aonde você não vai cair num ponto catabólico. Você não quer catabolizar. Você quer realmente ter esses ganhos, aonde você consegue estourar ainda mais glicogênio para a musculatura. Você está a descansar bem? Está a conseguir dormir bem? Esse é um ponto. Você está a recuperar bem durante o treino? Outro ponto. Você está a suplementar, aonde você vai ter os ganhos e conseguir ganhar essa hipertrofia. Quando você ligar esses quatro pontos, acredito, você vai ter fantásticos ganhos. Eu te garanto, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu, Rude Boy e Braguinha, vamos trazer esse conteúdo de primeira mão para vocês, para repartir todas as dúvidas. Mas lembre-se, aumenta as calorias nos pontos que você precisa evoluir. Equilibra as calorias, aonde você já é um ponto muito forte. Seja inteligente. Você quer progredir? Venha com mais dicas do Rude Boy e Braguinha no canal da Integral Médica. Vamos!